Já está aqui o Deus de milagres Pra curar enfermidades e problemas solucionar Sua presença faz a diferença Meu irmão, não temas, deixa Deus trabalhar Deixa Deus renovar a tua vida Ele cura as feridas, Ele vai te abençoar Creia, vai mudar teu cativeiro Meu irmão, não tenha medo Deus não vai te abandonar A vitória já está garantida Sinta Deus tocando em tua vida Receba a cura agora, meu irmão Creia que o problema já foi resolvido Já caiu por terra o teu inimigo No nome de Jesus Não tem perigo, não tem barreira Não tem abismo, não tem fronteira Antes de chegar à morte Ele é a vida Quando Ele fala, a terra se cala O inferno treme, o céu se abala Quando Deus fala O paralítico anda, o cego vê Tudo isso acontece pelo seu poder Poder que renova, poder que liberta Poder que cura, faz a obra completa E não faz confusão Ele é o Deus de Abraão Jeová, Rafa É o Deus que cura e liberta Liberta Jeová, Rafa É o Deus que opera Maravilha Maravilha A vitória já está garantida Sinta Deus tocando a tua vida Receba por agora, meu irmão Creia que o problema já foi resolvido Já caiu por terra o teu inimigo No nome de Jesus Não tem perigo, não tem barreira Não tem abismo, não tem fronteira E se chegar a morte, Ele é a vida Quando Ele fala, a terra se cala O inferno treme, o céu se abala Quando Deus fala O paralítico anda, serve bem Tudo isso acontece pelo seu poder O poder que renova, o poder que liberta O poder que cura, faz a obra completa E não faz confusão Ele é o Deus de Abraão Jeová, Rafa É o Deus que cura e liberta Liberta Jeová, Rafa É o Deus que opera Maravilha, maravilha 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 Jeová, Rafa É o Deus que cura e liberta Liberta Jeová, Rafa É o Deus que opera Maravilha 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 Maravilha